Eu disse, senta no chá aeroná Senta no chá aeroná Senta no chá aeroná Taca, 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 taca Tum, tum, tum Tá maluca, velho? Eu quero falar uma coisa pra vocês Eu vou confessar aqui pra vocês Vocês adivinharam meu pensamento, viu, velho? Qual é o pensamento, velho? É, porque eu vim pra beber também Coisa de baiano, beber, final de semana O baiano que gosta de beber aí, final de semana Deixa o like Eu ia pagar, mas quando vocês abriram E pra não esquentar gelada, velho? Vem gelada Rapaz, me arrepita, chega de um sede Vamos falar rapidinho aqui, é só um gole É só ver a próxima rodada Você que tá pagado Na próxima Não, é porque meu dinheiro tá em casa Aí vocês botam aí, você pode botar Mas eu vou dar um pega agora Mas em casa, eu garanto minha porra Quando é que seu dinheiro anda no seu bolso? Eu esqueci mesmo, porra Não, é porque a mulher tá arrumando a casa agora E se eu chegar, eu vou pisar no porra A mulher vai me matar Mas depois eu dou pra vocês, namorado Sem sanduichelo Não, 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 não Meu pivete aniversariante Pim, não sai daí, vai tocar em mim com essa mão de sebo não Não, 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 não Não se liga, eu quero dar ideia a você Feliz aniversário, muitos anos de vida Eu quero dar ideia pra você quando eu trouxe presente E o presente sou eu A melhor presença que tem mais que um petriá Massa Massuquei Massuquei Sua presença é a melhor que tem, né? Claro Seu aniversário, ano passado, eu lhe dei um carro Vai jogar na cara que me deu um carro? Vai jogar na cara do maloqueiro que você me deu um carro Cola pra ser maluco Ele não é um carro não, pivete Agora você tá falando que você me deu um carro e a porra Se você quiser eu te devolvo o carro Agora é o seguinte Você vai ter que me dar três mil de volta Porque eu já gastei pra caralho no carro É, se liga, mano Pensando bem O que mais importa aqui é a sua amizade Amizade É a sua presença Oxe, vem aquela mão de pau Se liga, vem aquela churrasse aí, velho Vem aquela minha que tá ouvindo Vem aquela minha que grava Vem aquela minha que grava Cê tá agora Cê tá agora Cê tá agora Me paga agora Me paga agora Meu dinheiro que cê tá me devendo, pássio Vem pagar de primeiro lugar, palista Vem pagar a minha porra Cadê meu dinheiro? Calma, não é assim, não Calma aí, eu já falei o que pra você Quando eu tiver seu dinheiro eu te pago, irmão Cê me fala isso que já tem um ano, pivete Sim, mas você não sabe não do estado do Brasil, não? Não tá vendo a merda que tá o país, não? Olha o cus, 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 cuzeiro Fica uma delícia com ovo e tempero Eita, tô arremiado É porque um cus, cuzeiro é um cus, cuzeiro, né velho 100 conto pra ser pagado mês que vem 100 reais Mês que vem paga 100 reais tá na mão brigado Faz o que eu pago Eu sou homem de palavra Vou pagar, minha porra Deixa meu cus, cuzeiro aqui Tá bem velho Pô, pra cus, cuzeiro ninguém tem dinheiro Agora pra mim pagar ninguém tem, cadê? Pô, rapaz, você viu a facilidade do pagamento? Boa dia, boa dia, homem Vê nós, vê nós Tê nós o espelho pra você Isso em si, não era não para não quebrarem, meu espelho Sem plata Sem plata, papai, nada Depois Sem plata é dinheiro, é? É, 100 reais 100 reais, olha isso assim Daquilo, daquilo Já comprei Então já tocou aqui o cus, cuzeiro, o espelho É espelho, cus, cuzeiro e meu dinheiro Nada Rapaz, se você falasse que nem o cara tivesse uma lábia boa Se você fosse um cara, ó, você tem que saber conversar, rapaz Tem que ser paciência Tem que comprar uma cadeira Não, homem Por que você sabe que tava precisando de cadeira? Uma cadeira pra você, rapaz Porque a cadeira sou eu pra picar em sua cara, seu filho da puta Tem que pagar Tem que pagar Quando estou com ela, vou dizer o que que eu faço Pau na massa, pau no cadá Pau na massa, pau no cadá Pau na na E aí, meu pé de pé de pé de ar Já gostei Milagre Parquei um pé de ar com camisa Saiu da linha da miséria Gostei, é linda Igualzinha a minha camisa saiu Eu não ia falar pra você não, mas eu vou falar Essa camisa aqui é sua Deixa eu pegar emprestado Ah, pegou emprestado Não, não, velho Eu nunca te prestei essa camisa, seu descarado Para baixo, sai embaixo Eu não te prestei nada, seu safado Meu Deus, deixa eu falar pra você É porque ontem você não foi na rua Eu fui Aí eu falei em sua casa e falei Meu amigo Ô meu amigo Aí não tinha ninguém em casa Eu tava na rua Aí eu entrei e fui pegar a camisa no varal Você pulou o muro da minha casa Jamais eu peguei a chave no buraco Que você não bota lá no bloco Que você não bota lá no bloco do lado Que é pra você Tire minha camisa, vai Tire minha camisa Tire minha camisa Tire minha camisa Tire minha camisa Que essa camisa não é sua E você não pediu emprestado, seu safado Vagabundo Vagabundo tem que não parceiro pra canar Não vai para o meu Vagabundo tem que não parceiro pra canar Tem que ficar com a cara dele Chega de muro Ô velho qual foi mesmo? Você me perdi, perdi, perdi Não, mas eu vagabundo tem que dar um 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 Fora aí rapaz Qual foi eu? Aqui você é um lobo O Senhor do que era porra É que eu fui lá em sua casa minha parceira Mas você é amigo meu É E quando estou com ela Vou dizer o que é que eu faço Pau na massa, pau no tabaco E aí galera É isso aí galera Este foi mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês Espero que todos vocês tenham gostado E se você gostou muito, já vai deixando like aí Não, vai bater meta de like Se você tem dedo, tem alguém que tem dedo aí Dá uma dedada aí nesse like, quantos mil likes Dada, dada, dada 20 mil likes E se você está assistindo Nos nossos vídeos, pela primeira vez Você vai olhar aí agora pra ver se você está inscrito É porque tem um bocado de gente que não está inscrito ainda Tem gente que assiste a gente para desgrama Aí você assiste a gente toda semana e você não está inscrito no canal Então você vai se inscrever no canal E vai ativar o sininho que a gente está postando Um vídeo sempre pra vocês, beleza? Comenta agora o que você achou do vídeo E comenta também, qual desses amigos Pobres que você tem É o caloteiro? É o que pega emprestado e não devolve? É o serrão? Ou é o que não dá presente? Comenta aí Que eu vou dar coração em todos os comentários E você que quer bater um papo legal com a gente Segue agora no Instagram Arroba Hoje que viagem Underline oficial Não tem jeito Segue lá agora Que a gente está lá Vai responder todo mundo Pronto, por lá, pediu Pera, 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 aqui, ó Uma 100 mil no Instagram Bora pra lá Oxi Que viagem Tchau 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 Tchau